E aí, gosta dos perfumes de Carolina Herrera? Então eu trago a vocês hoje os 8 perfumes masculinos mais sensuais lançados por essa empresa. Vem comigo! Sejam bem-vindos ao canal Júnior Barreiros. Tudo sobre o mundo da perfumaria vocês encontram aqui. Hoje eu separei 8 perfumes importados masculinos com sex appeal extremamente elevados. É, são perfumes extremamente sensuais lançados pela empresa Carolina Herrera. Bom, quem é fã da empresa Carolina Herrera já sabe. A empresa costuma produzir sempre perfumes extremamente sensuais. Sejam eles mais baladeiros, mais intimistas, mas sempre com apelo sensual, com muito sex appeal, perfumes pra encontro realmente matadores e que geralmente rendem muitos elogios, não é verdade? Então eu trago pra vocês 8 perfumes masculinos super sexys lançados pela empresa Carolina Herrera. 8 posição com 212 Men tradicional. Gente, esse é um perfume extremamente versátil. Se eu fosse fazer um ranking de perfumes mais versáteis, ele ficaria na primeira colocação com certeza. Mas em termos de sensualidade, com esse sex appeal mais elevado, ele acaba ficando na 8 posição. É um perfume que tá completando 20 anos de lançamento nesse ano de 2019, é verdade. Já é um perfume vintage, mas ainda assim com um cheiro muito moderno, um cheiro muito fresco, um cheiro verde, de graminha cortada, super gostoso pra usar no dia a dia. Serve como perfume assinatura, também rende muitos elogios, mas em termos de sensualidade, tem outros acima dele. Na sétima posição, eu acho inclusive que tem muita gente que não vai concordar muito comigo não. Depois, deixa aqui nos comentários se você alteraria alguma posição, se você concorda com tudo, não concorda, vamos trocar ideia, tá bom? Lançado em 2011, o perfume 212Vip tradicional de Carolina Herrera, é claro. Gente, eu deixo ele na sétima posição, embora ele tenha um apelo muito sensual, é um perfume super sexy, também rende muitos elogios, é um perfume bem baladeiro e tudo mais, bem chamativo, mas é um perfume que se transformou em algo muito comum. Além dele ser um perfume muito utilizado, tem muitos perfumes que lembram ele, sejam eles contratipos, inspirados, tem muitos perfumes que a gente encontra, inclusive durante o dia. Você para ali pra pegar um ônibus, calor de 40 graus, meio dia, tem alguém utilizando um perfume que tem o cheiro do 212Vip. Pode ser que seja ele, pode ser que seja um contratipo, mas acabou se transformando num perfume muito comum. De qualquer forma, ainda assim, é um perfume bem sensual, gosto bastante, faz parte da minha coleção, 212Vip, sétimo colocado. Na sexta colocação, o perfume mais tiozão da tropa aqui. É tiozão, mas não é um perfume assim datado, não é um perfume antiquado. Ele é um perfume que fez muito sucesso quando foi lançado ali no início da década de 1990, e foi muito vendido, muito usado naquela década toda. Pelo menos uns 10, 15 anos, a galera utilizou demais o Herrera 4 Men. Depois foi caindo mais no esquecimento, a galera foi deixando de utilizar, mas ainda nos dias de hoje é um perfume que rende muitos elogios. Ele é um perfume com uma pegada mais old school, mais amadeirado, tem uma nota de tabaco bem evidente, tem muita lavanda, tem uma nota de cravo que aparece bastante, mas ainda assim rende muitos elogios, inclusive do público mais jovem. Inclusive, gente, conheço muitas mulheres que utilizam essa fragrância. É um perfume que chama muito a atenção do público feminino, porque ele tem um lado sensual mais maduro, tem maturidade na sensualidade. Herrera 4 Men, um belo perfume, ainda nos dias de hoje, extremamente sensual. Na quinta posição, lançado lá em 2013, o perfume Chic for Men, que ainda continua muito moderno. Inclusive, é uma característica de fragrâncias de Carolina Herrera, que mesmo depois de anos de lançamento, ainda continuam muito atuais, muito modernos, bastante utilizados, mesmo depois de muitos anos de lançamento. É o que acontece com esse carinha aqui, delicioso, gente. É um perfume bem adocicado, bem apimentado, tem pimenta, tem canela, tem cardamomo, tem um toquezinho de melancia que deixa ele um pouco mais versátil, mais frutado, até para o uso no dia a dia, mas é um perfume muito focado para encontros, tá? Encontro, encontro noturno, para um jantar romântico. É um perfume matador, extremamente sexy, super sensual. Você utiliza essa fragrância, tira o certo. Vai ser elogiado com certeza. Essa fragrância você encontra, inclusive, lá com o pessoal do site guelniche.com.br, sempre com preços especiais. Pessoal que vende perfumes importados, originais, que eu recomendo bastante. Depois entra lá para dar uma conferida no preço. Na quarta posição, perfume de lançamento mais recente, entre todos que eu vou mostrar para vocês hoje, lançado em 2017, 212 Vip Black. Que perfumaço, gente! É um perfume narcótico. É um perfume super sexy. Tem uma nota de absinto, bebida alcoólica, sabe? Ele é um perfume que acaba sendo muito narcótico, realmente. Chama muito a atenção. Tem baunilha, tem lavanda, tem anis. É um perfume que eu gosto bastante. Fez muito sucesso nesse vídeo aqui. Os perfumes mais sexys masculinos, entre as opiniões femininas. Depois assista lá, você vai entender porque esse perfume chama muito a atenção do público feminino. É um perfume que eu recomendo muito que vocês conheçam. É sexy, é sensual, vale a pena ter na coleção. Terceira posição, top 3, com a medalha de bronze, o C.A.D. Man tradicional, lançado lá em 2009. Perfume para encontro matador. Perfume que todo mundo gosta demais. E é um dos preferidos da minha esposa aqui, eu tenho que ser sincero para vocês. É um perfume que tem um toque bem adocicado, ele tem nota de torrões de açúcar, bem abaunilhado também. Tem um toque mais encouraçado, só que sempre mais macio, mais aveludado, mais acamurçado. Uma fragrância sensacional, chama muito a atenção. Infelizmente, não tem grande projeção. A fixação dele também é um pouco limitada. Então, assim, se você vai para um encontro, borrifa uns 30 minutos antes de ir para o encontro, pode borrifar umas 10, 12 vezes aí para chamar bastante a atenção, porque é uma fragrância que rende muitos elogios. Segundo colocado, medalha de prata, traz sexy até no nome, viu? Lançado lá em 2006, o 212 Sexy Man. Gente, mesmo depois de muitos anos de lançamento, ainda é um dos campeões de vendas da empresa Carolina Herrera. Perfume sensacional. Toque de baunilha muito gostoso, é bem abaunilhado, é bem adocicado e super apimentado. Esse toque, inclusive, apimentado, deixa ele ainda mais sexy, mais sensual. Tem cardamomo, tem notas amadeiradas na base, chamativo, sensual, sexy, baladeiro. 212 Sexy Man é top, gente. E para trazer o primeiro colocado, eu peço que você se inscreva no canal, que deixa o like, deixa aqui nos comentários, você concordou com as posições, alteraria alguma posição, vamos trocar ideia, tá bom? E clica no sininho também para receber as notificações. Olha o primeiro colocado aqui, Sexy Man Privé, lançado em 2015. Esse perfume é muito sexy. Essa combinação da nota de uísque com a nota de couro, com essa base mais amadeirada, deixa ele perfeito. Tem um sex appeal super elevado, faz muito sucesso entre o público feminino, sentindo o seu pescoço e sair elogiando. E é um perfume que você encontra lá com o pessoal da Classique Importados, vou deixar aqui o telefone, WhatsApp, Instagram deles para vocês fazerem a cotação. Perfumaço. Eu não acho ele tão jovial assim, acho que ele tem uma pegada um pouco mais madura, mas enfim, se você é jovem e gosta de perfumes nessa pegada, vai gostar bastante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho, deixa nos comentários o que é que você alteraria nessas posições aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! E aí